Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e hoje recebe um poeta e contador de causos bem conhecido e querido do Paraibano. Já são quase duas décadas de carreira, nove livros, cinco CDs, um DVD e incontáveis apresentações Brasil afora. Já sabe quem é? O Gessier Quirina, nosso convidado de hoje. Então fica por aí que o Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Gessier também, muito bom tê-lo aqui hoje, seja bem-vindo à TV Câmara. É uma alegria nossa, já estivemos aqui outras vezes e deixo aqui à disposição para a gente conversar, fazer uma conversa de batente atijolado, né? Conversa de interior, né? Deixa eu resgatar um pouco da tua história para quem não te conhece. Quando a gente lê uma matéria sobre você ou vê uma entrevista, vê sempre que você diz que foi uma criança tímida, né? De uma criança tímida que talvez não se expressasse muito, passou em algum momento pela cabeça que você ia virar artista e encarar plateias de centenas de pessoas? Na realidade, a questão da timidez ainda hoje é presente, né? Eu ainda tenho essa... eu sou uma pessoa extremamente reservada e na época da juventude aqui, eu trabalhava os dois expedientes aqui e estudava à noite no Colégio Pio XI. Esse período foi o que me despertou, assim, uma arma para eu explorar, que era a faixa etária que era muito desigual. Ou seja, como os meus amigos de sala de aula eram do turno da noite, era gente que trabalhava, né? Com vendedores de ciclopédia, vendedores de produtos farmacêuticos. Então, era um pessoal mais astucioso, né? Bem mais velho que eu. E havia uma tendência da gente ser ofuscado com a presença dessas pessoas, né? Principalmente no caso da... quando as pessoas são mais retraídas, né? Mas eu sempre tive muita habilidade com essa questão de lidar com as palavras. E chegavam aqueles bilhetinhos, geralmente em formato de safadez, aquela coisa toda, que é a diversão que é mais ou menos o que existe hoje no WhatsApp, né? Hoje é eletrônico. É, mas aquilo chegava, aqueles bilhetinhos, aquelas rimas e tal. E eu já imprimia uma marca quiriniana no jeito de dizer aquilo ali, sabe? Às vezes até melhorando alguma coisa. E as pessoas paravam muito para ouvir. Então, o que eu observava era que tinha alguns mandões lá que faziam, ah, vamos parar aqui, que o G.C. vai contar uma história aqui, não sei o que ponto. Então, eu achei que isso era um bom, uma boa arma para ser explorado. A partir daí eu não parei mais. Mas eu fazia as coisas dos outros, né? Fazia as coisas dos outros. E na época tinha uma história do catador de viola, que era o comedor de gilete. E eu cantava isso e tudo mais. Mas aí você encara a possibilidade de viver disso, viver de poesia, viver de contar causos. A partir de que momento da sua vida? Não, isso aí foi uma coisa que demorou muito. Porque, na realidade, isso foi no período de colégio, depois eu fui para Recife, depois fui aí. Mas eu sempre traquejei com artes. Eu costumo até dizer que para o lado artístico sou eu e a torre de Pisa. Sempre tive inclinação, né? Então, eu sempre trabalhei com desenho na escola de arte, com música, tocava violão e fazia umas músicas e tal. Aquelas coisas... Tanto é que é arquiteto, né? E antes do curso de arquitetura, eu sempre atuei com arquitetura. Depois que eu fiz a escola de arte com o professor Miranda, aqui em Campina Grande. Na época, os colegas de professor Miranda, eles faziam um curso de arte preparatório para o curso de arquitetura, que exigia desenho artístico na época. Não era só aquela prova de gabarito, né? Então, depois eu fiz arquitetura, fiz vestibular em arquitetura em João Pessoa e fui estudar em João Pessoa. Mas essa coisa da poesia e do violão, da música, sempre foi muito presente, entendeu? E ela se desenvolveu exatamente a partir dessas coisas de brincadeira de sala de aula. Depois, em busca de elementos mais elaborados, que eram as poesias, geralmente poesias ligadas a temas nordestinos. Na década de 70, em Campina Grande, havia uma efervescência muito grande em cima dos festivais de repentistas. Na época, Braulo Tavares, ele comandava esses festivais de repentistas lá no Teatro Municipal em Campina Grande. Então, eu já assistia isso e eu sempre tive muita simpatia por essa causa. E além de ter uma experiência até participativa nos sertões da Paraíba, aqui na região de Catolé do Rocha, Pombal, Jericó. Então, essas coisas de saber do matuto, o saber do vaqueiro, achar o matuto engraçado em determinados dizeres e tal. E sempre me interessei por isso. Agora, a minha poesia eu passei a fazer bem mais na frente. Eu costumo dizer que antes do poeta nasceu o declamador. Eu declamava as poesias de Renato Caldas. E, geralmente, eu procurava umas coisas assim que tivessem um viés de graça, de uma coisa mais engraçada, justamente para eu quero o lado de eu me impor, de eu encontrar aquele espacozinho para me impor. E Renato Caldas tinha um poema antigo de um livro dele chamado Fulô do Mato, que diz assim, Ô menina, me arresponda sem se rir e sem chorar. Por que tu remexe tanto quando vê o homem passar? Tu passa aí rebolando, remexendo, remexendo, parece até que nós, homem, nem tem zói e nem tá vendo. Ah, se eu fosse a autoridade, se eu tivesse algum valor, eu botava na cadeia esse teu remexedor. E, às vezes, pôs dele bem preso, num cantinho bem guardado, eu dizia, minha filha, remexe, puta legal. Isso é Renato Caldas de Arçu, do Rio Grande do Norte. E eu já dizia isso, já bem jovem, assim, e tal, e nunca me esqueço. E chamava a atenção dos amigos, de fato, você juntava ali um pessoal para te assistir, é isso? É, é. Então, e essa coisa das pequenas plateias, e o exatamente em cima dos causos engraçados, ou seja, é uma coisa ligada mesmo ao universo dessa juventude, com safadeza, com brabeza, tá entendendo? E a rádio, na época, a rádio Borborema de Campina Grande, a gente tinha uma influência da rádio muito grande, então aqui já tinha o próprio Coronel do Gero, que fazia aquelas histórias de Coronel do Gero. Tinha Ari Toledo, que fazia um sucesso muito grande em São Paulo, como comedor de gilete. Ele dizia, um dia eu cansado, que tava da fome que eu tinha, eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Ele pede, minha filha, deixa eu comer uma giletezinha e sair dentro de Ipanema. E agora, depois, eu já, com livros publicados, já numa pesquisa bem mais recente, eu descubro que essa música que Ari Toledo tocava foi uma música composta por Vinícius de Moraes e Carlos Lira, que são os dois fundadores da Bossa Nova. Eles fizeram isso para uma peça pobre menina rica. E Ari Toledo, ele terminou como intérprete e terminou roubando, porque tem muito disso, né? De você associar o intérprete ao autor de determinadas obras. Mas eu já fazia isso naquela época de Ari Toledo. O time do Gessier, ele é muito observador. Você sempre foi muito observador da nossa própria cultura para conseguir depois construir sua poesia? Sempre. Isso é uma coisa que eu sempre tive, de simetria, de, por exemplo, assim, uma coisa que eu me... Eu até me desconcentro um pouco. Se eu estiver, por exemplo, numa missa, se o padre não tiver uma postura muito forte na condução da missa, eu vou me distrair com os arabescos da igreja, né? Eu fico olhando a simetria desse lado com eles. Eu tenho muito disso. Então, quando eu vejo uma placa, um caldo de cana, uma coisa ou outra, eu vou naquele elemento. E em cima desse diferencial, o elemento do interior e do nordeste, dos sertões, eles são muito fortes. Você vai para uma região urbana, é mais difícil de você captar uma coisa interessante, que tenha graças. Mas no interior, você, numa ligeira olhada, você já consegue captar elementos nesse sentido. Então, eu vou explorando por aí. Sempre posso. Agora, numa capital, por exemplo, que você se apresente, a plateia também se identifica com sua poesia, ainda que você esteja falando de uma coisa lá do sertão, lá do interior. A que você atribui essa identificação de maneira geral? Eu acho que qualquer lugar do nordeste que você for, há uma identificação com o que você está falando. Eu diria até que nem do nordeste, eu diria que de qualquer lugar do Brasil. Porque é o seguinte, as pessoas que largam as suas bases interioranas por contingências de fatores climáticos, isso num período mais de outros outroras, ou então coisas mais recentes, ou até os próprios filhos que partem para estudar na capital, vão para o sul do país, fazem concurso para empresas e tudo mais. Então, muitas dessas pessoas que estão nos grandes centros, eles têm raízes interioranas, ou eles próprios, ou pais ou avós. Em outras regiões mais afastadas, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, são pessoas que saíram daqui do nordeste em períodos de mais dureza, de problemas climáticos, de seca, e foram para a capital federal na época do Rio, na construção de Brasília, na época de Brasília, foram para o Acre, para os soldados da borracha. Então, por incrível que pareça, em todo canto que a gente chega, a gente encontra pessoas de raízes interioranas, emocionadíssimas na plateia, está entendendo? E até, eu diria até que os espetáculos de cidades, e até de regiões mais distantes, eles são, assim, do ponto de vista da mensagem, daquela relação de boca de cena com o público, ela é mais emocionante do que no próprio interior. Porque o interior, quando eu estou falando uma coisa, eu estou falando uma coisa que eles estão vendo. normal, né? É, não é? Ou seja, ele diz, por que o GC está, o povo acha tanta graça, quando ele descreve um banheiro de matuto? Não é verdade? Ah, agora, quando a gente vai para outro local, eu descrevo, aí o Camada está lá em Brasília, há 18 anos, ele fica se lembrando daquele banheirinho da fazenda. Sabe que eu digo assim, o aparelho do matuto, que o povo chama banheiro, fica lá fora da casa, bem no finzinho do terreiro. É uma casinha nanica, na frente da oiticica, do lado do sabugueiro. No fundo, uma cerca de vara, casca de ovo nas pontas, um cheiro de criolina que deixa a pessoa tonta. O cabotando lá dentro não pode se descuidar. Pela tabinha da porta, dá para um menino espiar. Pula as brechas do teiado, num facho bem clareado, vê se a poeira voar. Nós ficamos olhando as figuras, bem no reboco da freta. Faz mais vezes um elefante, um jacaré, uma serpente. Um pouco mais de repente, chega um pombinho no telhado, faz aquele peneirado e caga em ribo da gente. A gente vai criando a cena na cabeça, né? Tem um cineminha, né? Até mesmo. O que eu tenho observado é o seguinte, é que em função de internet, em função desses artifícios tecnológicos todos, eu já tenho conseguido conquistar um público que nunca vivenciou e nunca foi participativo dessas coisas. E eles já me disseram, GC, eu tenho saudade de uma coisa que nunca vi. Que coisa interessante, né? Bacana. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência tem mais GC e Quirino aqui no Câmara Aberta. Fica por aí que a gente volta já. Tchau. 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 O Câmara Aberta está de volta hoje recebendo o poeta e contador de causos paraibano, Gessier Quirino. Gessier, você já tem uma obra muito grande, né? Ao longo desses 19 anos de carreira. Para montar um show, para montar um espetáculo, você pega um pouquinho de cada quando não é um espetáculo novo? E como é que faz para escolher dentre tanta coisa? Os espetáculos, eles obedecem a... Existem dois tipos de espetáculos. Tem um que eu faço sozinho. Então, mesmo em teatro e tal, eu me apresento só. E tem outro que eu me apresento com os músicos. Esses dos músicos, ele há uma rigidez maior. Por conta do fundo musical que serve de cama. Então, pelo menos aquelas músicas que são acompanhadas, eu tenho que seguir aquele roteiro. E, independentemente de haver aquelas músicas, eu vou contando outras historinhas aí. Essas são livres, né? São histórias de domínio público, ou outras até minhas também. E, para cada espetáculo desse, a gente tem uma preocupação de montar o espetáculo sem esquecer um pouco aquele sentimento que a plateia já espera de você, sabe? E isso é muito presente, muito... Eu tenho até... Chico César diz que o nosso público é feito de menino pequeno. Menino pequeno, quando você conta uma história para ele, que você faz uma mudança ou qualquer, ele diz, não, eu quero um lobinho para aquele outro. Na verdade, ele quer pelo jeito que ele captou. E o público tem muito disso. Muitas vezes você renova o espetáculo, e o caso, não, mas você, sabe, você poderia ter feito isso, isso, isso. Até um número mesmo que a gente conta aí, e tem gente que diz assim, e aí faltou você falar, aquele negócio da manicure, sabe? Tem algum mais pedido, algum caos que até hoje as pessoas insistem, que querem ver em todo show, por exemplo? É, a gente tem procurado até movimentar mais isso, porque até alguns anos atrás, a gente era muito preso em alguns temas que tidos como clássicos. E como o nosso trabalho tem várias frentes, tem uma frente saudosista, aí, por exemplo, tem um poema nessa frente saudosista que é um voo-me-em-bora para o passado. É um poema de oito minutos e meio, assim, bem saudosista mesmo, que as pessoas se emocionavam e tal. Agora é muito longo. Um poema desse equivale a três números dentro do espetáculo. Mas não tinha, não podia faltar. Do lado, assim, mais engraçado, mais banda voou, é o Matuto no cinema, aquela história do não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, do filme, né? O Matuto, analfabeto, que conta o filme Estrangeiro e Legendado. Isso aí o povo gosta disso, na internet é disparado. A gente foi no Jô Soares, essa coisa toda. Aí, no lado político, aí vem o comício de Bequistreito, que as meninas estavam falando aqui, tem o Matuto e o Coronel, que são coisas muito caricatas da nossa cena política. E depois vem o lado poético verdadeiro, que são faíscas poéticas, que nós exploramos essa coisa toda, que são discutidas em sala de aula, que é um elemento até pedagógico, né? Então, a depender do local que nós estamos fazendo, a gente vai mesclando com isso. Mas os shows de teatro, a gente coloca um pouco dos clássicos e agora mesmo, que a gente está lançando um espetáculo, a gente coloca pelo menos duas ou três coisas inéditas, né? Até mesmo para ver se futuramente ele se torna um clássico, né? Porque a gente... Precisa se renovar, de fato. Falando em renovação, você está com as duas mais recentes obras suas. É. Esse aqui é o livro mais recente. Deixa eu segurar aqui para o Alexandre dar... Papel de Bodega. ...aproximar aqui. Papel de Bodega nasceu de uma caderneta de fiados que eu ganhei de presente. Essa capa aqui, vocês vão observar, ela tem aqui as anotações de um bodegueiro. As contas que são pagas, ele risca quando a camada paga, a conta dos novos e tal. E eu guardei essa caderneta de fiados, achei ele com uma textura interessante, importante, inclusive até a gordura, essa coisa, porque aí tem um pouco de querosene, tem um pouco de carne de charco, de fumo, tudo tem aí, né? Que isso foi uma caderneta de fiados dos anos 90, de uma cidade daqui do Cariri, da Paraíba. Vem com CD também. É. Todas as suas obras vêm com CD. As minhas obras, a partir do Prosa Morena, que foi de 2001 para cá, elas vêm acompanhadas com CD. Aí no CD eu coloco músicas, algumas canções, que são autorais, tem a participação de Maciel Melo, tem Xangai, que canta uma outra música com minha, e Túlio Borges, que é um parceiro de Brasília, que nós fizemos essa parceria agora. Essas suas obras a gente encontra em livrarias e pela internet também. É, em livrarias, na internet, pelo nosso próprio site, pelo nosso Facebook. essa obra aqui é uma que a gente estava em débito com o público, mas um débito assim, já bastante cobrado, que é o DVD. Nós nunca tivemos DVD. Esse é o primeiro DVD. É o primeiro DVD. E nós nunca tivemos. Eu tenho lá em casa uns quatro DVDs meus, que dizem que eram o que eram, meus DVDs, cada um com capa distinta, com erros terríveis de ortografia, que eles pegam assim. Eu tenho um poema que chama-se Proqui, Proli e Proculá. Então, o cara, para fazer a cópia, ele devia ter pelo menos o livro, né? Para copiar e tal. Mas ele não. Ele tem, faz pelo que ele ouviu numa cópia e tal. Então, tinha erros grosseiros, uma capa maltratada, essa coisa toda. E era um DVD que se vendia aqui nas portas dos bares. dizia que ele não põe a talada da Paraíba, não sei o que. Inclusive, Rolando Boldrin, que me chamou para fazer um programa lá na TV Cultura de São Paulo, ele teve acesso à minha obra graças a um DVD desse. Quer dizer assim, uma pessoa chegou num restaurante e disse, Boldrin, isso aqui é uma pessoa, aí tinha escrito Nordeste. E ele disse que não tinha como localizar, ninguém sabia de nada. E ele conseguiu, através de Neumann e Pinto, que disse, rapaz, disse a GCE, lá da Paraíba, Campina Grande e tal. Mas foi dessas coisas gravadas. Onde foi, como é que foi o processo para produzir esse DVD? Esse DVD, ele teve, na realidade, a gente estava esperando para fazer isso, porque a gente queria fazer uma coisa assim com mais, uma coisa mais apurada. Então, nós recebemos um convite da Rede Globo, do Nordeste, para o Recife, do Recife, do Nordeste, para fazer o especial de final de ano. Então, ele foi gravado pela Rede Globo e foi exibido no especial do final de ano da Rede Globo. Inclusive, teve uma premiação. Ele trouxe o primeiro lugar em especiais regionais entre as cinco regionais da Globo, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília e Rio Grande do Sul. E a Globo, depois, nos cedeu as imagens brutas. Então, a edição da Globo já foi veiculada. E nós fizemos esta edição. Então, essa edição é toda própria, com a direção nossa, essa coisa toda, as imagens são de altíssima definição e feitas pela Globo. Também já está disponível para venda? É, é esse que nós já estamos no teatro esses próximos dias, sexta, sábado e domingo. E estamos levando esse DVD, lançando esse DVD aqui na Paraíba e os outros livros também a gente está trazendo juntamente com o pessoal da Editora Bagaço. Bacana. Gessi, eu gravei com alguns, deixa eu segurar aqui para você. Eu gravei com alguns humoristas recentemente e perguntei a eles do receio de algum dia a plateia não corresponder. Bate esse receio em você? Você cria expectativas ao encarar cada plateia diferente? É, no nosso caso, o humor, ele faz parte do espetáculo, mas o espetáculo não é unicamente de humor. Então, o humor a gente vai sondando, está entendendo? E isso é uma coisa que a gente percebe. por exemplo, nesse momento agora, no momento atual, eu tenho, por exemplo, umas críticas políticas que eu fiz em 1998. Se eu disser hoje no teatro, as pessoas vão pensar que eu fiz ontem, está entendendo? Para alfinetar a cena política de hoje. Então, por conta de alguns excessos de manifestantes, muitas vezes, se você evitar, você está no lucro. Uma coisa dessa, por exemplo, um tema político. Agora, curiosamente, se eu fizer um espetáculo desse só para políticos, eu sou aplaudido de pé, porque eles adoram. Quem questiona é o militante. Está entendendo? O político, não. Ele curte, rei, está entendendo? Não se importa. Isso é com os outros. Todos os outros políticos fazem isso. Agora, eles curtem, fazem uma festa. Fazem uma festa. Também, às vezes, a gente brinca uma coisa que tem um cunho jocoso e quando alguma pessoa de plateia de princípio para os morais mais apurados, principalmente as questões religiosas, evangélicos e tal, eles também têm um senão. E nunca eu recebi abraços tão fervorosos quanto os dos pastores. Então, são coisas curiosas. Os pastores chegam, rapaz, aquele negócio que você contra o pastor dá um golpe. Não tem problema com o pastor, não tem problema com a autoridade política. O problema está com o fiel e com o militante. Bom, Gessi, você acha que há pouca valorização da poesia e dos causos na nossa cultura, a criança, por exemplo, o estudante, isso não está tão presente na escola, não está tão presente no nosso dia a dia? Porque o seu próprio material traz um didatismo, pensando nisso, imagina. eu acho que atualmente está até sendo mais abordado isso em sala de aula. Eu acho que já esteve mais abandonado. Em algum tempo, as pessoas tinham muito mais orgulho de dizer, eu já faço 18 anos que eu moro em São Paulo e hoje as pessoas já têm um certo orgulho de, mesmo com os 18 anos de São Paulo, ele dizer, eu sou do Cariri da Paraíba, eu sou do Sertão da Paraíba, eu sou de Patos, eu sou do Brejo, daqui de Areia. Então, eles mesmo estando em São Paulo, eles têm um certo orgulho de dizer que são nordestinos, porque aquele lado, digamos assim, impregnado de romantismo que se fazia do Sul maravilha, então hoje já não é tão maravilha assim, as pessoas vivem em condições já muito difíceis e o romantismo acabou, hoje é cacete, agora se foi bem sucedido, aí outra história. Então, já existe ter essa percepção de quem está fora do valor do barro de que eles foram feitos e o daqui, graças a trabalhos assim como o nosso, como o Marcel Melo, como o Petrúcio Amorim, como o Santana, os próprios forrós mesmo que tocam aí, essa coisa toda, apesar de haver muita censura, porque se explora muito o sexo, essa coisa toda, mas traz para o centro da discussão uma reflexão sobre o nosso território e não o que está vindo pela mídia, porque antes a gente tinha uma influência muito grande pela mídia, é tanto que aqui a TV Globo daqui do Nordeste, de Recife, ela está usando a marca Globo Nordeste, ela não diz TV Globo, ou seja, o Globo Nordeste é uma forma de massagear o nordestino, aí tira isso com o futebol da quarta-feira, outro dia apareceu o jogo aí de Salgueiro com Flamengo, aí foi uma festa, foi uma audiência enorme, porque era um sertão mesmo, transmitido na quarta-feira ao vivo com comentário, com negócio de arbitralho e tudo mais, entendeu? Você percebe que sua obra tem essa função do nordestino se sentir orgulhoso de fato, não se sentir inferior a ninguém, ser feliz da maneira que é, da maneira que escuta, percebe? Percebe, inclusive na saída de cada espetáculo, as pessoas saem orgulhosas e já teve até um fato até curioso. Eu fiz um espetáculo na Livraria Cultura em Recife, do Passo Alfândico, que foi o espaço livresco, talvez mais sofisticado, um dos mais sofisticados do Brasil, e eu estava fazendo os autósforos, uma fila enorme aqui e tal, mas o público tem um... do público jovem e o público jovem é muito dessa geração do shopping center, dessas meninas bem bonitinhas e tal, e eles pediam o autófico e cada um individualmente eu fazia o autófico. Aí teve umas três que eram amigas e as três abarcaram a mesa, assim, uma mesa um pouco redonda e as três abarcaram. Aí uma disse, eu sou Elisa, eu sou Matuta de Caruaru. Aí eu botei a amiga, Elisa, Matuta de Caruaru, pronto, aí a outra disse, meu nome é Estefani, eu sou Matuta de Surubim. Aí eu botei Estefani e tal, 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 com uma certa dificuldade de saber se Estefani é com dois anos, com um livro, como diz Ariano, né? E depois uma terceira disse, meu nome é fulano. Aí essas duas aqui, brincando com ela, disse, essa aqui não é Matuta, não, essa aqui é daqui de Recife. Aí ela disse, eu não sou Matuta, mas Paião é Matuta. Quer dizer, isso para mim, isso foi uma retribuição muito grande do meu trabalho, porque eu estava vendo três jovens de uma geração novíssima reivindicando uma matutice, coisa que muita gente nega, né? Outra das pessoas. Então, hoje, um trabalho desse, que é um trabalho respeitoso, um trabalho que a gente, é um trabalho de pesquisa, ou seja, o que está sendo dito, o que está sendo exposto, o que é declamado em pau, que é dito com muito zelo em respeito a essa, às nossas tradições, em respeito aos nossos, aos nossos valores, que são enormes, né? Então, quando a gente vê o Firo fechando de lá para cá, a gente pesquisa, quando a gente vê a coisa vindo de lá para cá, isso aí é muito emocionante. Bacana, a gente está quase precisando de encerrar o programa, vamos reforçar o convite, é o fim de semana inteiro, sexta, sábado e domingo. É, dia 29, 30 e 31, sexta, sábado e domingo, no Teatro Paulo Pontes, o espetáculo que nós estamos fazendo é o Papel de Bodega e o lançamento do DVD Vizinhos de Grito. E aqui no Vizinhos de Grito, eu já fiz até algumas perguntas, aqui no Vizinhos de Grito, até um questionamento para pedir reflexão. Eu digo assim, será que o abraço do norte com o nordeste não provém do vigor do Maranhão? Será que o tupi do Piauí não apura o mais puro Guarani? Será que o Ceará, Ceará, que é o próprio Ceará, não será o sarau dos matutinos e a Paraíba o clarão dos repentes nordestinos? Será que o sul do Rio Grande do Norte não tem algo a ver com o norte do Rio Grande do Sul? Será que Pernambuco não seria o suco dos sabores musicais? E também que as Alagoas não nos alagam e adoçam de tão boas? Será que o pequeno e maiúsculo Sergipe não seria o motor do nosso jipe? Gente, será que a Bahia não seria o Oxum do nosso Oxente? Repare, pare, arrepare, o nordeste é uma festa. Bacana demais. Jesse, muito obrigado pela presença. É uma satisfação imensa recebê-lo mesmo aqui na TV Câmara. Sucesso nesse novo espetáculo com um DVD e volte sempre aqui para a gente escutar mais causas e papiar mais. Tá bom. Muito obrigado a todos. Chame os cumpades e eu costumo até dizer em linguagem de igreja quem chama o povo é o sino. E na linguagem prejeira, caririzeira e sertaneja é com Jesse. Valeu. O Câmera Aberta termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com.br tvcâmara.jp é a nossa fanpage. Curte lá e você pode acompanhar todos os nossos programas e interagir com a equipe da TV Câmara. O nosso canal no YouTube também é tvcâmara.jp. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.